Lobos versus vampiros! Fiquem aí! É assim que eu quero! Odeio quando acontece isso. Feriram a boa fé e a boa vontade dele ali. Após isso, passaram a trabalhar para ele em todos os momentos, nos degraus que ele mesmo punha, dizendo Quando e onde o salário do pecado seria pago? Aprendam a gostar do que fazem. Encontre um pretendente, umzinho, entre todos eles e simplesmente Deixe o lenço cair, sem que ninguém perceba. Eu olho para ele, até o momento que ele olha para mim. Qual o problema? E os nossos olhares se entrelaçam. E ele percebe que eu existo. Então, fazemos a dança Da procura dos olhares desapercebidos. Um do outro. A ansiedade. Sim, a ansiedade. Não marca hora. Nem tem lugar. Eu sou a própria ansiedade. E ele, ele, ele é todinho meu. Agora, eu sou um ex-milionário. Já que toda a minha fortuna ficou ali. Em meu último olhar de exatidão. Em meu último suspiro. De posse. De fogo. E de paixão. Este será o tema da nossa live de hoje. A ansiedade.